E, lamentávelmente, tenho que dizer-lhes de novo, não há dinheiro. Não há dinheiro. Assim ele falou ao tomar posse do cargo. Javier Milley assumiu a presidência da Argentina em meio a uma crise econômica aguda, onde a inflação anual é uma das mais altas do mundo, ultrapassando os 140% e quase metade da população vive na pobreza. Com um discurso incendiário, antissistema e propostas radicais, ele chegou ao poder após derrotar no segundo turno o peronista Sérgio Massa, candidato do governo, com quase 56% dos votos. O resultado marcou uma reviravolta profunda no cenário político argentino, evidenciando o descontentamento da maioria da população com a situação do país. Qual será o futuro da crise argentina sobre o governo de Javier Milley? É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Eu sou Márcio Damasceno e está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em bom na Alemanha. O episódio de hoje é sobre o terremoto político desencadeado pela eleição e posse do ultraliberal populista Javier Milley, que prometeu uma terapia de choque para a Argentina. Para discutir esse cenário, eu conto com a participação de dois colegas de redação, o Jean Albert Strzok e o Alex Schossler. Esse é Javier Milley dizendo que o Estado não é a solução, mas sim o problema. Político de pouca experiência, Milley fez uma campanha à presidência prometendo um tratamento de choque para a Argentina. Acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, enxugar gastos e cortar subsídios. Milley se auto-intitula um economista libertário, um anarco-capitalista. Vou começar perguntando ao meu colega Alex Schossler sobre as raízes do termo. Alex, o que seria o anarco-capitalismo e de onde é que ele vem? E aí, Marcio, tudo bem? Então, anarco-capitalismo, isso de fato existe. É uma filosofia política, uma teoria econômica também, que basicamente defende a total abolição do Estado em favor da propriedade privada e da realização de acordos econômicos contratuais entre as partes, entre as pessoas ou entre empresas. Isso tudo dentro de um sistema capitalista. Ou seja, não teria mais Estado para nada, nem para serviços básicos como segurança, educação e saúde. Tudo isso seria prestado por empresas privadas, o mercado é livre e você fecha lá o seu contrato com quem você quiser. Essa é a tese. Se isso funciona ou não, é outra história. Isso parece ser tão radical que você vai colocar isso em prática, como é que isso vai realmente funcionar. Tem muitas, muitas, muitas críticas para isso, mas a mais frequente é que você vai acabar tendo corporações privadas que vão acumular muito poder, que podem até mesmo exercer uma espécie de cartel, que podem criar uma espécie de cartel e aí dividir as coisas entre elas. Você estaria, na verdade, substituindo o Estado por empresas. O Noam Chomsky, que é um intelectual dos Estados Unidos, que é um famoso crítico do capitalismo e também uma pessoa muito lida em setores anarquistas, e aqui abrindo só um parênteses, o anarcocapitalismo e o anarquismo não têm nada a ver, uma coisa com a outra, mas isso é um parênteses só para dizer assim, vamos passando. O Chomsky falou que se um sistema desse fosse realmente implementado, ele levaria formas de tirania e opressão em paralelos na história da humanidade. Ele acha que não tem como essas ideias anarcocapitalistas serem implementadas porque elas levariam à destruição da própria sociedade que as implementasse. Já houve alguma experiência anarcocapitalista na história? Se existe uma experiência anarcocapitalista na história, eu não sei. Talvez, não sei, não conheço. O que existe é um modelo que foi apresentado pelo David Friedman. O David Friedman é um economista conhecido, relativamente conhecido. Ele é filho do Milton Friedman, que é um prêmio Nobel de Economia. Esse, sim, muito conhecido, um economista liberal. E o filho, o David Friedman, ele apresentou, ele disse que o sistema jurídico da Islândia medieval seria muito parecido, teria características do que seria uma sociedade anarcocapitalista. Basicamente, você tinha lá uma situação onde você poderia, por exemplo, contratar a segurança, se filiar a um determinado chefe de um grupo dentro desse sistema. Basicamente, você poderia lá contratar um serviço, como se fosse uma segurança, livremente com um determinado chefe, com um determinado grupo. Mas, o que se diz, o que muitos críticos dizem, é que não tem como você transportar isso para os tempos de hoje. Quer dizer, a sociedade era uma sociedade medieval, não tinha nenhuma característica capitalista. Então, como é que você vai falar em anarcocapitalismo? Porque você não é uma sociedade efetivamente capitalista, a sociedade da Islândia medieval. E, na descrição que é um tanto mitológica dessa sociedade, o governo na Islândia medieval não tinha executivo, não tinha lei criminal, não tinha burocracia, e tinha um sistema de chefias que se baseava nos mercados. As figuras centrais desse sistema eram chefes. E quem quisesse ser um chefe podia encontrar alguém que estivesse disposto a vender os seus direitos de chefe e comprá-los. E também a lealdade a um chefe era voluntária. Quer dizer, quem estivesse seguindo um determinado chefe poderia deixar e contratar os serviços de um outro chefe. Quem critica isso diz que uma sociedade que não era moderna, que era uma sociedade medieval, não pode se apresentar como uma sociedade capitalista. Então, é muito difícil transpor essa experiência daquela época para os tempos de hoje. Mesmo que essas instituições funcionassem, elas não necessariamente funcionariam numa sociedade atual bem maior. E, além disso, é discutível se as instituições na Islândia medieval realmente funcionavam tão bem. Ex-músico de uma banda de rock e jogador de futebol na juventude, O economista de formação, Javier Milley, de 53 anos, começou a ganhar fama em 2016 como comentarista de televisão, defendendo princípios libertários e atacando o que ele chama de casta parasitária, a classe política tradicional do país. Durante a campanha, ele usou uma motosserra para simbolizar o fim da classe política e do Estado inchado. Agora, depois de assumir o poder, parece que Milley deixou esse equipamento no armário e lançou um programa de cortes de gastos que, embora rigoroso, parece seguir uma política econômica liberal ortodoxa. Jean, como você descreveria esse programa de cortes do governo Milley? Olá, Márcio. Tudo bem? Sim, o Milley, que tomou posse no último domingo, o novo governo dele já está implementando um pacote duro de ajustes e cortes. Até alguns comentaristas chegaram a afirmar que ele resolveu fazer o pacote de maldades todo de uma vez. Era esperado que, independente de qual fosse o governo, teria um período de ajuste. O pacote do Milley, que são mais ou menos nove pontos ali, ele tem coisas que são típicas de novos governos no primeiro momento, outras estão mais ajustadas ao programa bem particular dele, mas são medidas duras de ajustes. A Argentina, como a gente sabe, tem uma crise crônica há décadas, tem períodos de ajustes, depois alguma estabilidade, mas tudo de gringola, num certo momento. Bom, daí o receituário do Milley, nesse caso agora, é ultraliberal, então ele envolve muitos cortes, ele envolve, por exemplo, alguns dos pontos dele são menores, por exemplo, ele cortou o verbo estatal para a imprensa, que é uma coisa até que a gente viu até no governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Nesse caso, os cortes são irrisórios, se trata mais tipicamente de agitar a base dele, mas outros são bem maiores, a gente está falando que ele cortou os ministérios pela metade, ele só ficou com nove ministros, ele fez um grande corte em secretarias também, que passaram de 106 para 54, ele não vai renovar os contratos de trabalho de funcionários públicos, que tem menos de um ano de período de trabalho. ele também anunciou o corte em subsídios de energia e transporte na Argentina. A Argentina tem uma economia muito subsidiada, com preços, em alguns casos, bastante controlados, porque a gente viu, nas últimas décadas, um avanço bastante duro da pobreza, 40% da população da Argentina vive na pobreza, então esses subsídios são a forma de aliviar os gastos para as pessoas que dependem. Mas ao mesmo tempo, a Argentina, essa rede de subsídios é muito cara para um país do tamanho da Argentina, então uma das soluções para contornar isso é que o governo sempre contrai dívida ou imprime dinheiro para subsidiar isso, então de certa maneira a bomba explode em algum momento. O governo Milley, ele está dizendo que a situação vai piorar muito antes de melhorar. Curiosamente, é praticamente a mesma frase que o adversário do Milley no segundo turno, o ex-ministro da Economia Sérgio Massa tinha usado também, que ele também colocou em sério uma série de medidas, no caso do Massa eram mais subsídios, e ele também tinha dito isso. Mas a principal de todas as medidas do Milley, ela não envolve um corte na máquina pública, ele voltou a desvalorizar o peso, teve uma grande desvalorização do peso nessa semana, o dólar foi a 800 pesos, provavelmente vai ter uma disparada na inflação ainda maior, a inflação já está chegando, ela é de mais de 3 dígitos anual na Argentina, uma monstruosidade, a gente só pode comparar com outros períodos dos anos 90, na América do Sul. Mas esse pacote do Milley, por enquanto, ele, por mais que tenha o receituário liberal, ele está sendo até ortodoxo. Ele, por exemplo, cancelou novas obras públicas, a contratação de novas obras públicas, isso normalmente é uma receita que vários governos fazem, até desvalorização nesse caso. E aquelas medidas mais radicais, como a dolarização da economia, o fim do Banco Central, onde é que ficaram? A gente ainda não viu a entrada em cena das medidas mais exóticas do programa dele, que era dinamitar o Banco Central, que era dolarizar totalmente a economia, isso a gente ainda não viu, mas o receituário é duro agora, nesse momento. Mas, de certa maneira, ele também foi bem visto pela FMI, que é, digamos assim, o parceiro incômodo da economia argentina, porque a economia argentina sempre tem dificuldades, então a FMI sempre tem uma presença, o FMI fez elogios às primeiras medidas do Milley. A gente tem que ver no que elas vão resultar, já teve outros governos argentinos, no caso do Carlos Mene, nos anos 90, do Maurício Macri, que também adotaram o receituário mais liberal. Contraste com o grupo da Cristina Kirchner, que ia pelo caminho dos subsídios. Nenhuma das duas coisas até hoje funcionou na Argentina, qualquer um desses caminhos, porque os problemas lá são mais estruturais, eles são coisas que vêm décadas na Argentina, mas essas são, então, as primeiras medidas do Milley, cortes na máquina estatal. Além do cenário de degradação econômica, o novo presidente argentino terá que lidar também com o Congresso fragmentado. A coligação do ultraliberal Milley, chamada A Liberdade Avança, e formada apenas em 2021, até conseguiu se transformar na terceira força política do Congresso. Mas, ainda assim, permaneceu muito aquém da maioria necessária de 129 deputados, contando apenas com 38, incluindo o próprio Milley. A coligação possui oito senadores, também abaixo da maioria necessária de 37. Agora eu pergunto ao meu colega Jean-Albert Strzok. Esse cenário no Congresso é um desafio para Milley, não é? Sim, Márcio, como você mesmo citou, a coligação política do Milley, A Liberdade Avança, ela só tem 38 deputados no parlamento argentino. Esse é um número, foi um bom crescimento para ele, porque na legislatura anterior ele só contava com três deputados, então é um crescimento bem expressivo. Mas esse número está bem abaixo da maioria que é necessária no Congresso. A gente está falando que para aprovar medidas de maioria simples precisa ter 129 deputados, do total de 257 cadeiras. O Milley, no segundo turno, ele se aliou com a coligação juntos pela mudança do Maurício Macri e da Patrícia Burish, que foi a candidata que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial. A Juntos pela Mudança, ela tem 93 deputados. Então, se você somar os 38 do grupo do Milley mais esses 93, você alcança, teoricamente, esse número, para ter uma maioria simples. Mas não é tão simples assim, porque a Juntos pela Mudança, do Macri, não é um partido também, é uma coalizão, é uma coligação. E dentro dela tem grupos que não simpatizam com o Milley, um deles é a União Cívica Radical, que é um partido bem tradicional da Argentina, de centro-esquerda, que se opõe ao peronismo, mas não é favorável a essa agenda do Milley. Então, o Milley já não vai contar com isso. Então, na melhor das hipóteses, a imprensa argentina tem tentado fazer esses cálculos, o Milley provavelmente vai contar, quando tentar votar essas primeiras medidas dele, 90 parlamentares. Então, vai ter que negociar o resto. E mesmo no grupo do Macri, que tendeu a apoiar o Milley no segundo turno, tendo a apoiar também várias das medidas dele, também não é de todo garantido, porque eles também não compram toda a agenda do Milley. Eles estavam unidos por algumas ideias, mas especialmente a oposição ao governo Alberto Fernandes, ao peronismo da Cristina Kirchner. Então, também, até nesse grupo, a coisa não é tão simples. E se a gente vê um histórico em outros países, se a gente comparar com o Brasil, mesmo esses 38 deputados do Milley, a gente não tem nenhuma indicação de que vai ser um grupo disciplinado. Vários deles são deputados de primeira viagem, que não têm experiência em política. O próprio Milley nunca foi testado como um líder governista, como ele, por exemplo, ele claramente foi bem sucedido em ganhar uma campanha, em lançar um movimento, mas organizar esse dia a dia partidário, a gente não tem muitas indicações de como ele vai se portar. Mas, então, o Milley, ele provavelmente vai ter dificuldades no Congresso para aprovar essas medidas mais radicais dele, exóticas, como acabar com o Banco Central. É que são alguns desses temas e ele já está voltando atrás ou em alguns momentos ele avança. Políticos com perfil do Milley ou até o Bolsonaro a ter dificuldades no Congresso é ruim, é péssimo para o governo deles, mas às vezes pode ter sua utilidade. Por exemplo, a gente lembra que no caso do Bolsonaro, quando ele sentiu que tinha dificuldades no Congresso, ele começou a agitar a base dele, a organizar protestos em Brasília. Então, pode ter alguma utilidade para eles, sempre para agitar o movimento deles. A gente vai ter que observar agora nos próximos meses como vai ser essa relação do Milley com o Congresso. E quais são as repercussões mais imediatas da posse de Milley para o Brasil e para o Mercosul? Bom, Márcio, a gente já viu algumas dessas repercussões. Durante a campanha, o Javier Milley usou uma retórica bem dura contra o presidente brasileiro Lula, chamando de comunista, de bandido, esse tipo de coisa. Ainda poderia-se dizer que era retórica de campanha, mas na própria posse do Milley se viu uma postura na prática disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos convidados para a posse. Então, ficou claro que o Milley não está disposto também a criar laços douradouros ou calmos com o atual governo brasileiro, que é o maior parceiro comercial da Argentina, no Mercosul. E há movimentos meio contraditórios nisso. Por um lado, ele mandou a ministra das Relações Exteriores dele para Brasília para conversar, para acalmar, mas depois, na posse, ele faz isso. Então, a gente pode ver o que provavelmente vai ser um período tumultuado daqui para frente. O que pode significar isso na prática para efeitos de Mercosul? O Milley, também, durante a campanha, chamou o bloco de defeituoso, fez muitas críticas ao Mercosul, mas é difícil de prever algum movimento brusco ali, porque, de novo, ele não tem maioria no Congresso. O grupo que ele pode contar com os votos, o grupo do Macri, do Juntos Pela Mudança, não é favorável a uma coisa dessas. A gente viu na presidência do Macri que eles gostam de cultivar laços com o Brasil, gostam de cultivar laços com o Mercosul. Um dos riscos, talvez, mais imediatos, nisso seria só o bloco ficar engessado, como a gente viu em alguns momentos de relação, ou a relação com o Brasil, permanecer num compasso de espera. Há uma deterioração retórica. No caso do Mercosul, é um momento delicado para o bloco, existem ainda as negociações com a União Europeia, que estão, no momento, não estão chegando a um ponto decisivo. Então, para o Milley, ele pode, provavelmente, procurar embates com o Mercosul, mas, na prática, é difícil apontar qual seria a consequência. eu quero agradecer muito pela participação de Jean-Albert Strzok e também ao Alex Schossler. O que você achou deste episódio? Deixe sua opinião nos comentários. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado pelo Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas de streaming. Os episódios também podem ser acessados por celulares ou tablets com sistema Android ou iOS por meio do Google Assistente. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dw.com barra Brasil. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bom, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Márcio Damasceno, com apoio de Jean-Albert Strzok e Alex Schossler, que você ouviu durante este episódio. edição de Fernando Kaulich e coordenação de Erika Cocay. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e bom final de semana.